Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta, de alguém que nem conheça, e assim curar a dor, por acima de tudo o amor. Bem, o programa Acima de Tudo Amor hoje está vivendo uma alegria imensa, o Hospital de Amor Idem. Nós estamos impressionados do que está acontecendo esse ano no país, de muitos governadores que assumiram uma gestão de saúde, vim buscar uma referência na saúde primária, secundária, terciária, em todos os conceitos, na gestão do Hospital de Amor. E se em algum lugar nesse país eu pudesse pagar alguma pessoa, a qualquer preço, pelo carinho e amor que eu tenho por ele, que eu já pedi pra ele vir aqui, mas ele não veio, mas mandou um enviado especial dele vir, porque eu tenho uma paixão por ele, pela admiração que eu tenho por ele, um dos brasileiros mais queridos, que é o meu amigo Ratinho. Ele ficou em dívida comigo com a visita, mas, e por isso ele está sendo perdoado hoje, porque o filho dele, o governador do Estado do Paraná, Carlos Roberto Massa Júnior, está aqui à minha esquerda. Olha quem está aqui, o presente que eu estou recebendo hoje, viu, Júnior, eu estou te contando isso aqui, porque tentei arrastar seu pai aqui muitas vezes, no sentido, e ele falava que passou muito tempo com o irmão no hospital. Eu entendi, e a gente entende perfeitamente a síndrome que ele já teve de hospital, e no sofrimento dentro do hospital. E aí, eu um dia falei, bom, agora um dia eu vou te levar a qualquer preço, e o preço já foi pago, o perdão dele já está aqui hoje, porque é o filho dele. Na hora que está no auge da carreira, da missão, ele tem uma humildade de vir reconhecer os valores que nós temos em saúde e câncer. Então, Júnior, para nós hoje é um motivo de muito orgulho, muito, estou muito envaidecido mesmo, você tão jovem, tão importante na vida pública agora, ter humildade de vir e nos enxergar, e ver o que nós podemos juntos fazer melhor, não só pelo Paraná, por São Paulo, mas pelo Brasil todo. E ele trouxe o secretário de saúde, que deve ser um querido dele, que é o doutor, ele não fala que é doutor, mas é conhecido como Beto Preto, que é uma pessoa simpaticíssima, competente, porque é um médico de especialidade em medicina nuclear, e faz parte do time de frente. Talvez o que nós todos temos de apostar é que a saúde nesse país tem que mudar, porque está insuportável do jeito que vinha. Então, nós estamos tendo a oportunidade de ter uma visita de duas autoridades públicas que nos enxergou no câncer, um pouquinho na saúde primária, um pouco na secundária, e ainda falta coisas para a gente ver, que nós vamos acabar esse programa aqui, vamos ainda terminar as visitas. Mas esse pouquinho de visita, Júnior, eu acho que deu para você ter uma dimensão dos valores que nós temos. Eu quero saber se você acha que foi válido a sua vinda aqui, e que você está com esperança de a gente somar mais qualidade no seu Paraná lá. Obrigado, Henrique, um prazer estar aqui com você, estar junto do nosso secretário de saúde, o Beto Preto, que além de ser doutor, médico, por formação, já teve a oportunidade de ser prefeito por duas vezes da cidade de Apucaranga, uma cidade muito importante do nosso estado, com uma aprovação fantástica. Eu tinha um amigo queridíssimo lá, Chico Cilião, Já apareceu, né? Então ele tem muita experiência em gestão. E na verdade o que nós viemos fazer aqui em Barretos é aprender, é aprender com vocês. O histórico do Hospital de Barretos é uma referência que não é só no Brasil, é no planeta. E eu acho que o político moderno, ele não tem que ficar inventando a roda, nós temos que ver o que deu certo. Então de uma forma muito prática. O que deu certo no mundo? Isso aqui deu certo. O que deu certo na saúde do Brasil? O Hospital de Barretos. Então nós viemos aprender com vocês aqui. Hoje estamos, eu que não sou, seria uma audácia minha querer discutir de saúde com você e com o Beto Preto. Mas eu que sou leigo, estou saindo aqui extremamente impressionado. Obviamente que a gente já sabia do todo o histórico do Hospital de Barretos, da importância que ele tem para o Brasil. Mas saí impressionado com a gestão. Porque médicos de qualidade, o Brasil todo tem. Tem bons médicos no Brasil. A formação acadêmica do Brasil na área de medicina é muito boa. O que falta na minha avaliação é uma boa gestão pública, em especial nos nossos hospitais. O Brasil investe muito em saúde e pelo que investe tem muito pouco retorno para a população em termos de qualidade de atendimento. E vocês conseguem unir isso. Uma boa formação acadêmica, médicos, técnicos de enfermagem, profissionais da área de saúde de extrema excelência. E a gestão é de eficiência. Então aquilo que vocês recebem de recurso do poder público ou de doações que vêm dos artistas... Transforma no... Isso é entregue de verdade para a população. Bom, nós estamos mostrando muito claro para você o conceito que nós temos de câncer. O parâmetro. Nós somos todos internacionais. Nossos protocolos são de origem do MD Anderson, de Houston, em área de adulto e pediatria do St. Jude's em Memphis. São os maiores centros de qualidade do mundo. E ganhamos a confiança dele pela proposta de fazer o que é certo, independente de quanto custe. Por isso, nós temos um déficit muito grande. E por isso mesmo que a gente quer, cada vez mais, também despertar a consciência das pessoas que têm missão pública, dos governantes, da história, para saber como é que você pode ser, até no plano econômico, você pode fazer o melhor economizando, como a área toda que nós mostramos de pesquisa. Secretário, eu acho que a sua formação, sendo acadêmica toda, você enxergou tudo isso aqui, que nós vamos fazer uma parceria em muitas coisas? Em primeiro lugar, cumprimentar a todos que estão acompanhando o programa pela Rede Vida. Cumprimentar o doutor Henrique Prata, toda a sua equipe, nos recebeu aqui com uma fidalguia, uma gentileza que a gente só pode agradecer. E isso demonstra por que o nome de Barretos, do Hospital do Amor, por que o nome da família Prata vai tão longe. Então, Deus abençoe o senhor. Obrigado. Inicialmente... Estamos abençoados já, mas... É uma alegria estar aqui, junto com o governador Ratinho, nós lá no Paraná estamos mudando, viramos a página da história da política do Paraná, com um governador jovem, envolvido em ações diferentes, e principalmente, poupar o dinheiro público, gastar melhor cada centavo, comprar no preço que valem as coisas, para que nós possamos investir no que é importante, que é saúde, educação, pavimentação das cidades. E o governador tem se demonstrado vitorioso nesses primeiros meses. Cortou mordomias, privilégios, cortou cargos públicos, corta na carne, às vezes. É. Por quê? Porque nós precisamos investir em situações sérias. E o câncer é um assunto da primeira hora, a população está envelhecendo. É, muito. Nós vamos ter muito... A longevidade do brasileiro, o câncer vai atingi-la. E nós precisamos nos preparar na prevenção, no diagnóstico precoce. Então, tomamos aqui hoje uma aula. É. Uma aula de seriedade. É. Eu acho que essa visita foi muito importante. Nós estamos sonhando e ajudando a despertar a consciência no Brasil todo. Nós estamos... Esse ano é o sexto governador que nos visita. E pelo menos metade já aderiu a essa tese de investir na prevenção. A prevenção de câncer, colo de útero e mamas é praticamente quase 40% do volume que entra no hospital. É 35, 37 em alguns lugares. Mas o norte ainda é maior ainda. Então, a gente está vendo que esse custo da prevenção é um custo muito barato, perto do efeito que ele causa. E nós temos uma parceria já, assim, de... Nós estamos atendendo uma demanda, acho que é mil e poucos pacientes por ano. Do Paraná. Do Paraná, que se tratam até aqui, por buscar essa medicina de ponta, uma medicina personalizada. É tudo via SUS, não estamos falando de medicina privada. E eu acho que, então, a esperança de todos nós aqui é que essa visita possa mexer com a consciência dos parlamentares do Paraná. de fazer uma parceria junto à intenção do governo estadual de achar como buscar mais, direcionar um pouco de recursos na área de prevenção. Um dos objetivos nossos de vir aqui é justamente entender todo esse trabalho de prevenção que vocês fazem. E sem vir aqui, talvez você não ia entender. Sem dúvida. Você fala assim, não é um pouco difícil de entender sem vir até aqui. Acho que essa é a diferença da visita, não foi? Sem dúvida. A ideia era justamente essa, Henrique. Porque um dos compromissos que eu tenho com a população, dentro daquilo que nós nos comprometemos, e é uma missão do secretário de saúde, toda a equipe, enfim, é fazer com que a saúde fique mais regionalizada, mais próxima das pessoas. É. Nós temos ainda algumas áreas que a pessoa tem que ir 300, 400, 500 quilômetros de distância para fazer um tratamento. Então a ideia é fazer com que a gente crie centros de especialidades, hospitais mais próximos que possam, enfim, diminuir essa distância. E acima de tudo, é o que você falou, trabalhar a prevenção. Se você faz a prevenção, o teu custo lá na frente na área de saúde é muito menor do que depois que a pessoa já está doente. Em câncer é 100% provável. Numa doença já avançada. Então, esse modelo que vocês fazem, que é o melhor do Brasil de prevenção, é o que a gente veio aprender e automaticamente querer implantar. De uma forma gradativa, mas de uma maneira que a gente possa, em um curto ou médio espaço de tempo, a gente possa atender o máximo de pessoas possíveis. É. A família aí do Paraná, todas as pessoas que nos assistem, a gente recebe em todo lugar, desde Porto Alegre até Manaus, onde eu piso. Tem pessoas, eu não imaginei, mas eu não sou o ratinho, mas tem um fã clube de área de hospital e as pessoas de mais idade. A média da minha audiência é 65 anos, a média. E eu cheguei uma vez em Sorocaba, tinha umas 20 mulheres, umas 15. Não tinha uma menos de 70 anos com faixa que era o meu fã clube. Eu falei, nunca imaginei que as pessoas tivessem essa preocupação de entender o tanto que é importante o valor de se tentar ajudar que o município, o estado enxerga o que é mais humano. Quando eu falo de você falar o que é o paciente ter um diagnóstico próximo, de qualidade, poder fazer um exame sem ter que ir para a capital, poder se tratar no interior, isso é humanização, porque o caipiro, o homem da roça, detesta ir para o grande centro, detesta ir para a capital e também fica aquele fomento desnecessário de filas quando se descentralizar. Então, a nossa ideia, o projeto, que temos um amigo em comum, que está aqui o Eduardo, sonhando de levar um centro lá para Maringá de prevenção e esse centro pode desencadear também mais, no futuro, ainda mais ações da gente crescer em tudo, no câncer de adulto, no câncer infantil. Nós somos centro da América Latina em capacitação e treinamento da área de pediatria pela missão do hospital número um do mundo, do São Júdios. Isso nós queremos compartilhar. Eu já me sinto compartilhado lá quando eu tenho um gestor que mudou a história do câncer lá no Erasto Gás, lá em... O Erasto Géter, o Adriano. Que é o Adriano, que é um filho da casa, é um filho da casa, era meu administrador aqui. E nós estamos agora ajudando junto com o Erasto Géter, nós estamos construindo o Erastinho, que é para atender crianças, um hospital também modelo, nesse modelo aqui que você fez. O importante é que ele tenha a fazer aliança com nós para desenvolver os protocolos de última geração e tudo mais. Secretário, eu queria só que agora você deixasse aí uma mensagem pela visita para as pessoas que viram o seu critério de médico e também de gestor, o que nós podemos pensar no futuro aí? Doutor Henrique, em primeiro lugar, dizer que eu conhecia já a região, fui médico residente em São José do Rio Preto, na década de 90, e de lá para cá o hospital de Barretos cada vez mais se consolidou numa marca inexorável de qualidade, de pesquisa, de economia, de recursos na prevenção. E hoje aqui com o governador entendemos o porquê disso. Nós estamos falando de tratamentos de vanguarda, com técnicos aqui, médicos de outros países, almoçamos junto com quase 100 ginecologistas do Brasil inteiro, que vieram fazer capacitação e cirurgia minimamente invasiva. O professor mais renomado do mundo, da França. Então, assim, se respira também a ciência. Enquanto nós respiramos ciência, queremos levar aqui, como eu vi, o governador também, o melhor para os pacientes do ponto de vista científico, o melhor de humanização e acolhimento, nós enxergamos no Brasil, por exemplo, o aumento hoje, só para citar um, o aumento hoje, de novo, da incidência de câncer de colo de útero. Então, é o momento de prevenir, é o momento de retomar isso. Investir isso. Investir na prevenção. Então, quero aqui deixar registrado na Rede Vida a nossa satisfação. Eu já sabia de toda essa envergadura. Viemos aqui, eu não vim para saber que era para acreditar. Eu já acreditava. Eu sei. Vim aqui... Até pela sua simpatia, do momento que eu vi o conhecimento que eu já tinha, inclusive, eu tinha lido meu livro. Eu falei, meu Deus, ele está preparado para saber. No livro tem uma passagem muito interessante, a respeito da radioterapia. O senhor falava do crescimento do hospital, que tinha apenas uma bomba de cobalto. E aí que tinha ganho o primeiro acelerador. A primeira foi uma luta. E aí falava, tem uma frase do livro que fala, quem tem um acelerador, não tem nenhum. E hoje aqui são nove aceleradores lineares, fazendo o tratamento de radioterapia, que é necessário, muitas vezes é doído para a família. Mas, estando à disposição, está atendendo as pessoas. Então, é gratificante o aprendizado, e nós estamos aprendendo todos os dias. Aprendemos lá com o governador, com toda a equipe, aprendemos aqui. Hoje tivemos um dia de excelência, e pedindo a Deus que possa abençoar a todos que nos atenderam aqui hoje. Bom, meu amigo, eu falei no começo, vou reiterar agora. A sua vinda aqui, fala para o seu pai que já está pago a promessa dele, e que você representa ele de corpo e alma. Nós somos muito gratos pela sua visita aqui. Você é muito jovem. Nós estamos tendo que apostar a ficha no ser. Você é muito jovem. Obrigado, Henrique. É um prazer. Claro que ele sabe que eu estou aqui. Mandou um abraço para você. Eu falei que ia estar presente aqui visitando. Ele realmente não gosta de vir porque ele perdeu um irmão com câncer. Então, ele tem uma passagem muito triste. Ele evita... Lembrar isso. Lembrar. Lógico que lembrar sempre lembra, mas ele evita reviver aquilo de alguma forma, vendo a dor dos outros, infelizmente. Mas eu vim aqui para realmente conhecer pessoalmente o modelo de gestão, a maneira que vocês, acima de tudo, tratam as pessoas. Eu acho que equipamento qualquer hospital pode ter. Agora, o amor que vocês passam para as pessoas é o diferenciado. Então, parabéns. O Paraná é um estado muito organizado. Nós temos buscado construir uma boa rede de saúde. Nós temos lá o Erasto Gethler, que é um bom hospital. Tem o Hospital do Câncer de Londrina. Tem o PECAM de Moarama, de Cascavel. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe, que é uma referência na América Latina também. Nós temos bons hospitais. Mas, obviamente, que sempre a gente pode aprender mais. Sempre alguém tem uma experiência a mais que o outro. E é que, obviamente, vocês têm muito a poder nos ajudar e auxiliar, a melhorar ainda mais a saúde do Paraná. Tá bom. Vem à consulta, doutor Mingau, para vocês verem que vocês podem nos ajudar depois de tudo que você já ouvir aqui. É isso aí. Obrigado. Valeu. Ei, você, você que está assistindo a gente, você está vendo esse telefone aqui? É a nossa central de relacionamento. Então, eu quero incentivar você a fazer parte do Hospital de Amor e doar. Isso mesmo. Porque, assim como a minha história, inúmeras crianças têm sido salvas pelo Hospital de Amor. Então, eu quero convidar você. Liga, tá? Por acima de tudo o amor E o que eu quero é? Ao arrolegal! E o que eu quero? Obrigado.